E o Jornal da Pampa começa atualizando as informações sobre uma chacina que aconteceu na zona norte da capital na última terça-feira. Quatro pessoas foram mortas. Hoje a polícia prendeu um dos criminosos envolvidos. O jovem de 24 anos foi encontrado no bairro Sarandi, mesma região onde o crime aconteceu. Testemunhas relataram à polícia que pelo menos 10 pessoas desceram de três carros na Vila Brasília por volta de 5h30 da manhã. Com diferentes tipos de armas, inclusive fuzis, eles tiraram as quatro vítimas de dentro de casa e executaram todas no meio da rua. Hoje, um dos criminosos envolvidos na chacina, identificado como William Lemes Medeiros, foi preso. A prisão foi efetuada ali mesmo, no bairro Sarandi, na sua própria casa, até porque ele é um detento que faz uso de tornozeleira eletrônica. Negou participação, a todo momento negou participação, disse que não tem envolvimento, mas é lógico que isso vai ser confrontado com o que a gente já trouxe para dentro do inquérito. Todos os responsáveis pela chacina já foram identificados. São integrantes de uma facção rival, a de Alexandre Silva de Souza, o Xandão, preso três dias antes do crime. A facção criminosa rival se encorajou com a prisão dele e bolou esse atentado, que a gente tem a certeza da autoria que são dos rivais do Xandão.